E aí galera, WSERGAMES aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez pra trazer pra vocês aí mais um jogo grátis no Playstation 4 e no Playstation 5 Galera, é jogo grátis, é jogo bonito, é jogo bacana, é jogo completo pra vocês poderem pegar e jogar agora no Playstation 4 e no Playstation 5 Beleza galera, e eu vou trazer essas informações aqui pra vocês, então se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like Se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal galera, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo O canal cresce imensamente, graças a cada um de vocês, um salve muito especial aos novos inscritos que estão chegando Muito obrigado por se inscreverem no canal, por acreditarem no meu trabalho, ativem todos os seus sininho das notificações pra não perderem nada Então sem mais delongas cara, bora pro vídeo É isso aí galera, é isso aí, jogo grátis pra vocês no Playstation 4 e no Playstation 5 galera E dessa vez nós vamos ter aí o jogo da EA UFC 4 galera O UFC 4 está disponível pra todo mundo poder pegar e jogar de agora até o dia 9 que é amanhã galera Então vocês vão poder pegar, jogar todos os modos, modo carreira, modo online, tudo certinho, tudo bonito, tudo bacana aí pra vocês poderem pegar galera Através da versão de teste que está disponível pra todo mundo pegar na Playstation Store, tanto no Playstation 4 quanto no Playstation 5 Então vocês vão lá, vão baixar a versão de teste e durante esse período a versão de teste vai estar completa galera Pra vocês poderem pegar e jogar Ah, mas vai bugar? Não sei galera, não sei se vai bugar Mas eu vou seguir apurando qualquer coisa, eu trago informações pra vocês Então se vocês querem um bom jogo de luta pra vocês jogarem agora no final de semana Peguem o UFC 4 Então é isso aí galera, corram lá Peguem o UFC 4, ele está disponível pra vocês poderem pegar e jogar até amanhã Vocês podem pegar a versão de teste, ela vai estar completinha com todos os lutadores Pra vocês jogarem, testarem, ver se é isso que vocês querem Se é o tipo de jogo que vocês querem jogar Não sei se dá pra bugar através do EA Play por conta dessa versão Mas vou seguir investigando aqui Qualquer coisa eu trago mais informações pra vocês Beleza galera, então Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Muito obrigado pelo acesso Permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente está vivendo A gente se vê no próximo vídeo Beleza? Falou Até